F superstar com a nossa União O que é o que é o que é? Obrigado. Para fazer o nosso trabalho, para fazer o nosso trabalho, para fazer o nosso trabalho. O grupo de comunidade é um palco muito grande que vale o tempo mais tudo esse. O grupo da comunidade não vai se separar. O grupo da comunidade não vai se separar. A comunidade não vai se separar. O grupo da comunidade não vai se separar. Nós queremos transmitir para o presidente do Instituto 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 do Instituto. Nós queremos transmitir para o Instituto do 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 Instit E aí e aí que tu esticou na escola E aí que é isso e que você está fazendo o nosso tema Dizimularia e isso Isso é o tipo de problemas Dei Do tipo de football Exo do serviço de assistência não deve varieties Não tenta a軍ari não devem fazer uma cotação Elas não podem fazer uma cotação Acentagem de vacação E os cobertadores do tipo deинаres Não pode que que não Snow Eu não vou dar uma cotação Não podemos 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 dar uma cotação Ela não pode dar uma cotação Mas, vocês não falam, se eu inscreva-se, se vocês estávamos um novo aqui, para fazer uma ataioca no primeiro. Eu tenho as pessoas em sentimento, não posso ser isso. Vocês fazam essa diferença entre eles que vocês falam. E aí para fazer uma ataioca no segundo. Você sabe, eu disse, você respondeu para ter três escadinhas. E disse que não existem três escadinhas com os trabalhadores da direção. Não é um sistema de direcionamento. Eu não tenho a direção. Eu, para ação, não tenho a direção. Para ação, para a direção. Isso eu digo. Agora, agora, nós estamos aqui. E nós estamos aqui com as palavras. E nós estamos aqui com quem tem a questão de essa situação. O problema é que... O problema é que... Muito obrigado. Nós estamos aqui. O problema é que... O problema, o que não é um problema, é que no OAAF há um grande trabalho trabalhador, principalmente aqueles que têm terminado o processo de seção e ficam semelhante e ficam semelhantees no tempo. Hemos também os amigos e aqui na Thessaloniki e em outras situações que terminaram o processo de seção e ficam semelhantees no tempo e ficam semelhantees no tempo do OAAF. Hemos as situações de nossos amigos e ficam semelhantees no tempo e ficam semelhantees no tempo e ficam semelhantees no tempo. E chegam aqui e outros outros, não conseguem. Não, não, não. para que os irmãos que trabalham 12 horas por semana para 6,7 horas, 8 horas, para que saibam para que saibam, para que saibam externo. Mas o que está falando agora, não tem certeza de isso. E aqui, o sinto que o que falamos é que é que não se lembrou, com os olhos não dão a liga, não dão a liga, não dão a liga, não dão a liga, não dão a liga. Então, o que está fazendo isso? Então, os trabalhadores, os trabalhadores, que eles viraram para discutir para discutir, para discutir, e os problemas e os problemas nos ocorre a gastronomia e o prejuízo da deputada tem uma situação de esteja O prejuízo da deputada que você pode estar no livro de três pessoas sem a participação e vocês permanecem no caminho e eu, tendo uma boa chance eu, para o caminho para o caminho, para o caminho essa é a pergunta eu acabei de fazer e eu quero dizer que eu vou transmitir o direcente e o direcente porque é uma decisão que a whole e eu não posso porque eu sou um direcente a decisão que você deseja deve ser central e sobre o direcente e o direcente e o direcente e o direcente para o motivo por que as pessoas que, enquanto o direcente e 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 o direcente portão e o direcente e o direcente a Ekaternão E aí 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 E aí